bom dia a gente está na hora do café da manhã dessas duas aqui ó here we go, lá vai so the party begins, happy friday feliz sexta-feira a gente lavamos aqui ó here they are the two babies, the two last babies for this year two little heifers they are healthy as últimas duas menininhas bebês né que a molly tá amamentando esse ano primeira vez foi três, três e dois então são oito babies que a molly tá dando hey, put your face down down ela já gosta desse aqui, vamos mas vamos lá e aqui atrás está o resto da turma and right over here is the rest of the gang basking on the sun o sol tá saindo tá começando com a faixa de uns sete ou oito graus, tá esquentando tem hora que esquenta até uns vinte e cinco mas que tá o resto da turma das meninas agora essa preta e branca tá pra parir já tá começando a amorjar these are the rest of the girls and this black and white one over here she's starting to beg up she will give birth soon now this is my southern girl from Arkansas é a minha minha garotinha do sul do estado de Arkansas a molly molly now a glory mas tá aqui o resto da turma só no salzinho and here comes the sun to warm us up happy friday and fourth of july is coming on this Tuesday so be a big holiday weekend for us over here 4 de julho é essa terça-feira então vai ser hoje sábado, domingo, segunda e terça somente tudo, gente have a great friday bom final de semana